Glória, glória, aleluia Vamos lá, vamos juntos Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vamos mais uma vez, mais forte, vamos lá Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Já refugia a glória eterna De Jesus, o Rei dos reis Breve os reinos desse mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim E por fim entroniza Vamos lá, igreja As nações são de julgar Todos grandes e pequenos O juiz ante todos Se em paz e em santidade Toda a terra regerá Ele vem Vencendo, vem Jesus Vamos lá, Doral Glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus A igreja glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Maranata, glória, glória Ele vem, vitória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Aleluia Glória ao teu nome, Senhor Aplaudimos teu nome Te glorificamos, Jesus Aleluia Levanta suas mãos bem alto e diga, Senhor Eu te adoro porque tu és vencedor Tu és digno de todo louvor, toda adoração Nós te adoramos, Jesus Diga comigo assim, um dia na tua casa, Senhor Diga forte, meu irmão, um dia na tua casa, Senhor Vale mais do que mil noites em outro lugar Aleluia, aleluia Maravilhoso é estar na tua casa, Senhor Te louvamos Maravilhoso é pra mim Maravilhoso é pra mim Viver em comunhão Com meus irmãos Todos os dias Se isso é verdade, pra você cante Maravilhoso é pra mim Maravilhoso é pra mim Viver em comunhão Com meus irmãos Todos os dias Coisa até o pardal O pardal Encontrou casa A andorinha Fez o seu ninho Eu encontrei Os teus altares, Senhor Um dia em tua casa Vale mais do que mil noites em outro lugar Um dia em tua casa Vale mais do que mil noites em outro lugar Um dia em tua casa Vale mais do que mil noites em outro lugar Um dia em tua casa Vale mais do que mil noites em outro lugar Eu ando pelo mundo Mas tua casa é meu lar Quantos amam a casa de Deus? Diga amém Quantos amam a casa de Deus? Diga aleluia A palavra fala que o pardal encontrou casa A andorinha encontrou um ninho Nós, eu, você Encontramos os altares do Senhor Amém Maravilhoso é estar na igreja do Senhor Há uma história por aí Que é possível ser crente É possível ser discípulo Ser igreja Olha pro seu irmão Fala assim Não, 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 meu irmão Não existe essa não Isso aí não é coisa de Deus não Bom é estar na casa do Senhor Fala assim Discípulo Está na casa do Pai Fala pra ele assim Você está no lugar certo Na hora certa Aleluia É aqui onde o Senhor derrama a sua bênção É aqui onde o Senhor derrama a sua glória É aqui onde o Senhor nos faz mais parecidos com Ele Quantos amam a casa de Deus? Diga amém Quantos amam a casa de Deus? Diga aleluia Jesus Cristo morreu pela igreja Jesus Cristo morreu pela igreja E nós te glorificamos Senhor Aleluia Maravilhoso é pra mim Vamos lá Maravilhoso é Com as palmas vamos lá Viver em comunhão com meus irmãos Aleluia Todos os dias Mais uma vez vamos lá igreja Maravilhoso é pra mim Maravilhoso é É pra nós Senhor Viver em comunhão com meus irmãos Todos os dias É vida com vida O pardal O pardal encontrou casa A andorinha fez o seu ninho Eu encontrei os teus altares Senhor Um dia em tua casa vale mais do que mil noites Em outro lugar Declare Um dia em tua casa vale mais do que mil noites Em outro lugar Um dia Um dia em tua casa vale mais do que mil noites Em outro lugar Um dia em outro lugar Um dia em tua casa vale mais do que mil noites Aleluia Glorifico a Deus pela igreja do Senhor Amém Ô meu irmão O que seria da minha vida sem a igreja Sem o corpo de Cristo A igreja do Senhor nessa terra É a esperança pro mundo Aleluia Aleluia Você pensava que você ia vir pra esse país E ficar sozinho Não era verdade? Você pensava que ia ficar aqui Longe de tudo e de todos Se despediu de todo mundo Lá Foi choro Foi dor Aí quando você chega aqui Você encontra uma família Com irmãos mais chegados Com irmãos mais chegados Do que os seus irmãos de sangue Porque Deus é assim Deus ama a mim e ama você Aleluia Deus nos ama Deus cuida da minha casa e da sua Aleluia Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Quantos foram quebrantados pelo amor Do Senhor Ele nos chamou Ele nos chamou Lá da cruz Ele nos chamou E nós estamos aqui Pra te adorar Jesus Fez seus olhos Meu irmão Entregue o seu louvor Ao Senhor Vamos lá Vamos juntos Eu olho para a cruz Eu olho para a cruz Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Vamos lá igreja Do seu sofrer participar Aleluia Da sua obra vou cantar Meu salvador Meu salvador Meu salvador Meu salvador Vai lá igreja O amor do pai O amor do pai O justo O justo Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Obrigado pelo teu amor Obrigado por acreditar em nós Jesus Obrigado por nunca Desistir Merecida a vida De graça recebi Por sua cruz Da morte me livrou Se esse também é sua história Declare comigo Trouxe minha vida Esse era eu Esse era eu meu irmão Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Mais uma vez Imerecida a vida De graça de graça De graça recebi Ele já pagou o preço Por sua cruz Da morte me livrou Da morte me livrou Da morte me livrou Trouxe minha vida De graça de graça de graça Me aproximo Me aproximo Quebrantado Obrigado pelo teu amor Obrigado pelo teu amor 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 Hoje nós somos rocha porque Ele é a rocha Aleluia Obrigado pela cruz Será que nessa manhã você pode agradecer, Senhor? Obrigado pelo Teu sacrifício Obrigado porque o Senhor foi fiel até o fim Aleluia Não compreendo os Seus caminhos Aleluia Mas Te darei a minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas em minha dor Ele te levanta E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos Aleluia E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado Desesperado eu Te busco Frenético acredito Que a visão da Tua face É tudo que eu preciso Eu Te direi Diga Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Aleluia 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 Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Aguenta firme meu irmão Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Te servir Vai valer Oh Vale a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Oh O grande dia virá Aleluia Quando o grande dia Chegar Quando o grande dia Chegar E ele vem Quando o grande dia Chegar Eu cantarei Eu cantarei Quando Quando o grande dia Chegar E a minha alma Nela Por isso Senhor Quando o grande dia Em que eu te verei E eu te verei Aleluia Quando o grande dia Chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Valeu a pena Andar como o Senhor andou Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Meu amado Valeu a pena Aleluia 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 Vale a pena Igreja Olha o Senhor já nos deu Tudo o que nós precisamos Jesus Cristo já veio E nós não precisamos De mais nada Ele é o nosso tudo Nós não esperamos Não precisamos Esperar Chegar o grande dia Para declarar Para dizer a Ele hoje Já valeu a pena Vamos lá igreja Já valeu a pena Já valeu Já valeu a pena Jesus Já valeu Yeah Já valeu a pena Já valeu a pena Vamos lá igreja Aleluia Já valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena Mesmo E ao redor De cada esquina Em cima De cada Montanha Eu não procuro Por coroas Ou pelas águas Das fontes Desesperado Eu te busco Frenético Acredito Que a visão Da Tua face É tudo Que eu preciso E eu declaro Hoje já valeu Já valeu a pena Já valeu a pena Já valeu a pena Mesmo Vamos dizer a Ele Já valeu a pena O Teu sacrifício Senhor Já valeu a pena Já valeu a pena Mesmo Que o Cordeiro Receba A recompensa Que o Cordeiro Receba A recompensa Através de mim Que o Cordeiro Que o Cordeiro Receba A recompensa Que o Cordeiro Receba A recompensa Através de mim Através de mim Aleluia Aleluia Eu Te dou Minha Vida Eu Te dou Minha Vida Eu Te dou Minha Vida Jesus Eu Te dou Minha Vida Eu te dou minha vida Eu te dou minha vida Jesus Pra que o Cordeiro Receba A recompensa Do seu sofrimento Que o Cordeiro Receba A recompensa Através de mim Que o Cordeiro Receba A recompensa Do seu sofrimento O Cordeiro Receba A recompensa Através de mim Aleluia 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 Que o Cordeiro receba, receba, receba Vamos entregar a Ele, entregue a Ele a recompensa do seu sofrimento Seu sofrimento Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim Eu te dou minha vida, eu te dou meu GE Eu te dou meu trabalho, eu te dou minha família Eu te dou meu tempo, eu te dou minhas forças Eu te dou os meus anos, eu te dou tudo Talvez nessa manhã tem coisas aí que você precisa entregar ao Senhor Entregue aí, levanta sua voz onde você está Diga eu te dou Senhor, eu te dou, é Teu, tudo é Teu Senhor Eu te dou meu coração, eu te dou minhas emoções Eu te dou meus pensamentos Jesus, nós te damos essa igreja Nós te damos esse púlpito Nós te damos um louvor Que sai dos nossos corações Tu és a estrela maior, Senhor Aqui não há estrela Aqui só há uma luz A estrela da manhã Nós te damos, nós te damos tudo Tudo é para Ti Esse ministério é Teu Nós somos Teus Jesus Para que o Cordeiro Vamos lá Que o Cordeiro Receba A recompensa Do Seu É por isso que estamos aqui Que o Cordeiro Receba A recompensa Através de mim Através de nós Aleluia Vamos dar um aplauso ao Senhor Vamos ao Cordeiro Santo de Deus O único digno de abrir o livro Aleluia Amém